O Flamengo demonstrou interesse na contratação do volante Pablo Roberto da equipe do Remo. Se você como eu não sabe quem é Pablo Roberto, vamos descobrir agora junto. Pablo Roberto tem apenas 23 anos, é jogador da equipe do Vila Nova, porém está emprestado à equipe do Remo. Pra quem não se lembra, o Pablo Roberto jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil e o moleque jogou muito bem. Mas que tipo de volante é o Pablo Roberto? Ele não é aquele tipo de volante que só sabe marcar da carrinha e fazer falta. O cara é bom, ele tem um bom passe, boa visão de jogo, sabe marcar e é essencial, joga tanto como camisa 8 quanto camisa 10. E o valor pra tirar o Pablo Roberto do Remo é o que mais agrada, a multa recisória dele para times brasileiro 4 milhões de reais, para times estrangeiro 10 milhões de reais. Mas e aí torcedor, quero ouvir o opinião de vocês, aprova a contratação do volante Pablo Roberto de 23 anos? Eu tô adorando isso tudo, o Flamengo nem atrás de jogadores mais jovens, contratamos recentemente o Luiz Araújo de 26 anos, que agora tá atrás do Pablo Roberto.